Bom dia, bom dia B, Zuleika, bom dia Adri, tô com saudade, bom dia Márcia, Silvana, deixa o pessoal ir chegando, Soninha, nosso grupo fiel, Andréia, Sônia, Neuzinha, são sempre os mesmos que estão aqui, é muito bom vê-los fiéis aqui, tá bom, deixando o pessoal entrar. Bom dia, Dani. E aí, vocês estão lembrando de divulgar a meditação do dia 10 de maio? Vou falar todo dia aqui para vocês não esquecerem, a meditação das mães vai ser a última meditação deste nosso ciclo, tá? Então, nós vamos juntos aqui até 10 de maio, 10 de maio vai ser a última meditação, que vai ser a meditação especial, que vai ser a meditação das mães, né, às 6 horas da manhã. Então, me ajuda aí a divulgar para eu te reunir um grande número de mentes meditadoras nesse dia, e aí a gente encerra esse tempinho juntos. Começamos dia 23 de março, vamos até 10 de maio, um mês e meio de meditação. Eu espero sinceramente que esse tempo, né, que você meditou aqui comigo, você tenha conseguido criar um hábito para quando eu interromper as minhas manhãs aqui com você, porque aí eu volto a trabalhar, não dá mais tempo, que você continue meditando, que você continue com as suas práticas, né, você tem o material que vai ficar no YouTube, você tem o meu material Meditando com os Florais de Minas, que tem 40 meditações gravadas, meditações, meditações de cura emocional, né, então para você poder trabalhar assuntos que a gente não tem tratado aqui, né, como perdão, sair da reclamação, crítica, essas coisas todas tem lá no Meditando com os Florais de Minas, nas meditações que estão gravadas lá. Depois, quem quiser, me pede o link que eu explico direitinho, né, como é que funciona, dou cupom de desconto, tudo que eu puder para você. Enfim, agora o pessoal já chegou, deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa intuitiva? Nesses momentos de crise, né, como é isso que a gente está vivendo, é mais importante do que nunca que eu siga, que eu consiga perceber a minha intuição. É como se eu estivesse andando no escuro, em uma floresta, completamente perdida, né, mas tem um ponto no meu ouvido, ponto é um... tem um foninho de ouvido, né, ponto é coisa de artista, quando o jornalista, por exemplo, está lá se apresentando, tem um ponto no ouvido dele, onde o diretor vai dizendo, agora fala isso, faz aquilo, olha para tal câmera, né, e esse ponto guia, né, o artista ou o jornalista. E nós também temos, quando estamos andando sozinhos nessa floresta escura, vamos dizer assim, existe constantemente uma voz a nos guiar, a dizer, ó, vai por aqui, né, não vai ali não, ali tem um animal, vai, pula aqui, né, tem sempre uma orientação por detrás de tudo que acontece na nossa vida. Só que às vezes a gente é surdo para essa orientação, a gente não consegue captar, e aí a gente reclama que está sozinho, que está tendo que dar conta da vida sozinho, que está muito difícil, que ninguém nos orienta. Ou a gente começa a buscar orientações fora de nós, né, buscar respostas fora de nós. E tudo que vem de fora de nós tem que vir para ajudar a despertar essa voz interna, né, por exemplo, se você faz terapia, se você conversa com alguém que te orienta, aquilo tem que bater aqui dentro e você falar, é isso. Se não bateu aqui dentro, se você não falou, é isso, não faça, não siga, né, porque essa voz interna é a voz da sabedoria em você. Então essa intuição, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser um pouquinho cuidado. Sabe quando você vê a lua se refletindo num lago à noite? Se as águas do lago estiverem calmas, a lua vai se refletir inteira. Se a água estiver agitada, a lua vai se refletir toda quebrada, né, toda... como se ela estivesse quebrada mesmo, né, igual um espelho quebrado. Ele não tem como refletir aquilo perfeito. Se você olhar a tua imagem de um espelho todo quebrado, teu rosto vai aparecer picotado. Então, essa orientação espiritual que vem, quando ela encontra a nossa mente calma, ela tem acesso e a gente consegue ouvir a vozinha, né, e seguir a orientação que vem. Mas quando ela encontra a nossa mente agitada, não tem como a gente filtrar aquilo. A gente recebe, mas recebe em pedaços. E aí, então, uma das coisas mais importantes seria acalmar a mente. Por isso eu dou tanta importância, né, pra essa questão da meditação. Porque a meditação é justamente colocar as minhas águas calmas pra que eu possa captar a orientação divina. Aí outra pergunta que as pessoas fazem é como é que eu sei que essa intuição está vindo de Deus, de um ser de luz, tá vindo do bem. Como é que eu sei que isso não está vindo, né, de uma energia errada, torta, que está querendo me prejudicar? Aí vai depender não da sua mente, mas do seu coração. Porque é o que vibra no nosso coração que faz a nossa sintonia com uma ou outra energia. Sabe aquele símbolo clássico, diabinho e anjinho? Tem sempre dois, né? O que vai definir qual deles eu vou ouvir é o que vibra no meu coração. Então, quanto mais eu vibrar amor, quanto mais eu vibrar perdão, quanto mais eu tiver dentro de mim a vontade sincera de acertar o caminho. Mas não só acertar no sentido, sim, de eu ter lucro com aquele caminho. Mas acertar o caminho no sentido de eu ser útil ao maior número de pessoas. De eu aprender a amar, de eu ser uma presença de luz na Terra. Se essa é a minha intenção sincera, a minha mente vai captar as ondas do bem, as ondas do lado certo. Então, são duas coisas que eu tenho que trabalhar, certo? Em primeiro lugar, o coração, para que eu tenha amor, para que eu tenha essa conexão com o bem. E depois, o meu chacra frontal, que é aqui, pineal, pituitária, as glândulas aqui, que vão ajudar a aquietar a minha mente, para eu poder captar as ondas certas. Se você quiser saber mais sobre essa questão de intuição, faz meu curso, Transformação Interior em Interações Energéticas, o curso online, que está sendo comercializado, que a gente fala muito, vamos falar muito, sobre os processos intuitivos, como é que isso funciona, como é que você pode ativar seus chacras, enfim. Todos esses assuntos sobre energia. Ah, quem tiver dúvida depois, manda para mim que eu explico melhor. Mas vamos lá. Vamos silenciar, por favor, as notificações. Fechar os olhos. Inspira e expira profundamente, deixa a tua coluna hoje um pouco mais ereta. Sem tensão, mas sem curvar muito. Relaxa a expressão do teu rosto, relaxa os ombros. Primeiro, leva atenção para o centro cardíaco. Visualiza o ponto de luz no seu chacra, bem no meio do peito. Nosso coração, ele emite ondas muito semelhantes a onda de rádio, onde ele transmite para tudo e todos, ao nosso redor e nas outras dimensões, o conteúdo dos nossos sentimentos. Então, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração com a intenção sincera de ser luz, de manifestar a luz que você é. Sintoniza teu coração, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração, sintoniza teu coração com a intenção sincera de ser uma presença pacífica na Terra. Uma presença de amor, que leve paz, que leve harmonia para as pessoas, para os ambientes. desperta no teu coração a intenção sincera de que tuas escolhas o conduzam sempre na direção da luz e sinta que o teu coração começa a irradiar essas ondas lembra quando você joga uma pedrinha no lago e forma todas aquelas ondas ao redor da pedrinha sente que do centro do teu coração saem essas ondas esses desejos sinceros do bem que vão te sintonizando com as correntes positivas com as correntes de amor que vão te sintonizando com os seres de luz com os mestres com a presença de Deus em você com a presença de Deus no mundo busca uma sensação gostosa prazerosa pelo teu peito estar irradiando essas ondas deseja o bem quero ser canal do bem deixa teu peito mandar essa mensagem alastrar isso pelo ar envia essa mensagem envia essa mensagem ilimitada aos céus e aí sim sobe a atenção para o teu frontal para o chakra bem no meio da testa toma consciência desse chakra se quiser pode passar o dedo um pouquinho para ativar essa região depois relaxa as mãos e visualiza uma luz acesa no teu frontal teu frontal é uma antena capaz de captar as ondas espirituais as ondas vibracionais que estão ao seu redor que vem de outras dimensões que vem da mente de Deus e com o teu coração pleno de amor e boa vontade o teu frontal só poderá captar ondas de amor e de boa vontade então ativa esse ponto acendendo uma luz aí uma luz pulsante sente essa pulsação no meio da testa e da mesma forma que você visualizou do centro cardíaco as ondas saindo ondas circulares vibrando a partir do centro cardíaco para fora visualize do centro da tua consciência teu chakra frontal essas ondas se expandindo essas ondas levam um chamado ao cosmos um chamado a Deus um chamado a luz instrua-me Senhor deixa que eu capte suas ondas de amor e orientação eu abro a minha mente nesse instante para ouvir a tua voz para receber orientação para poder ser um canal da tua vontade na terra instrua-me Senhor vai mandando essa mensagem a partir do frontal as ondas se expandindo expandindo alcançando muitas e muitas dimensões até a mente de Deus e aí você se lembra que Jesus disse pedi recebereis batei e abrisse e fusar ou seja você está enviando uma mensagem pedindo ajuda orientação intuição e a mente de Deus lhe responde lhe retorna e você começa a perceber ondas de luz vindo na direção da tua mente da mente de Deus para a tua mente da consciência divina para o centro da sua consciência para o teu chakra frontal vai percebendo um foco de luz uma energia em ondas algo que penetra aqui o teu frontal e que vai lá no centro da tua consciência no centro da tua mente e juntos nós vamos silenciar um pouquinho para que essa energia possa descer de forma mais intensa apenas mentalize uno a minha consciência individual à consciência divina abro minha mente para captar as ondas de orientação de luz da mente de Deus abro minha mente para ser guiada para o bem e ao silenciar intensifico essa sintonia e permito que minha mente consciente capte o que vem da mente de Deus assim mentalizando vamos silenciar um pouquinho sempre com a atenção no chakra frontal quando a mente desviar volta para essa percepção de que do cosmos vem para você a orientação que você necessita e que teu chakra está conectado ao centro da consciência de Deus silencie e que teu chakra Amém. Não deixe a mente desviar, volta a tensão para o chacra frontal, a cada distração. Minha mente individual se conecta à mente divina. A consciência em mim se conecta à consciência espiritual, à consciência de Deus. Abro-me para as intuições e orientação que vêm do alto. Abro-me para as intuições e orientação que vêm da mente cósmica. Ocupam todo o interior da tua cabeça. De forma que neste momento o teu pensamento é o pensamento de Deus, a vontade de Deus é a tua vontade. Os caminhos de Deus são o seu caminho. E se há um assunto específico para o qual você necessita orientação, Simplesmente coloque esse assunto diante de Deus. Não precisa falar sobre ele nem explicar. Apenas foca no assunto e entrega. E deixa que essas ondas que vêm do alto te orientem exatamente no assunto que você necessita. Apenas foca no assunto. A mente calma, sem ansiedade. A voz de Deus fala baixinho. E nem sempre a gente a percebe na hora que ela entra. Ele planta em nossa mente uma sementinha com a resposta, com a orientação. Mas essa sementinha demora um pouquinho para brotar. Então, talvez a orientação venha no meio do dia. Talvez a orientação venha quando você estiver dormindo. Mas não tenha dúvida que a partir do momento que você pediu e abriu a tua mente, a orientação flui para o seu interior. Então, sente que essas ondas de luz, essas ondas de Deus que preencheram tua mente, que preencheram tua consciência, elas vão se espalhar para todo o teu corpo, para que cada célula tua reconheça a intuição, para que tuas entranhas reconheçam a intuição. É uma energia que desce do frontal até os pés, para que teu corpo físico, emocional, tudo em você, reconheça e perceba o direcionamento à intuição. Você vai se manter nessa intenção. Mesmo quem está trabalhando no dia a dia da quarentena, hoje deve estar descansando, é sábado. Então, usa o teu sábado para intensificar essa conexão com a consciência cósmica e para perceber nos detalhes a intuição. Com essas ondas vibrando em todo o teu corpo, sente uma vibração, como se teu corpo tremesse um pouquinho. Inspira fundo, agradece a toda luz que te guia, agradece a voz que fala na escuridão, agradece a intuição, o guiamento, agradece a Deus, teu anjo da guarda, teus seres espirituais, o nome que você der a isso. Agradece a essa voz que te guia. E aí, solta o ar e abre os olhos. Desejo sinceramente que você confie na intuição. Quantas vezes a intuição já me salvou? Quantas vezes a intuição já me levou exatamente onde eu devia estar? E nem sempre a gente percebe que é uma intuição. Mas é uma vontade que dá dentro de nós. Você está andando por uma rua, de repente vem uma vontade de virar a esquina, você vira e depois você descobre que se você tivesse ido reto, havia um cão feroz que estava solto, mordendo as pessoas por ali. Isso é intuição. Você vai entrar em um lugar e vai dizer não entra aqui, entra ali. Você vai fazer uma escolha. Você vai se relacionar com alguém. A gente pode ser guiado o tempo todo. É nos oferecido esse guiamento. Esse ponto no ouvido do artista, ele está o tempo inteiro no nosso ouvido. Esse diretor espiritual está o tempo inteiro dizendo para nós vai por aqui, vai por ali, indicando o caminho do Dharma. O caminho do Dharma é o caminho do equilíbrio, é o caminho reto por onde eu tenho que seguir. Mas eu preciso sintonizar para ouvir. Se eu tampar os ouvidos, se eu quiser ir somente pela minha vontade, pelo meu ego, pelas minhas escolhas, eu vou bater muito mais a cabeça. Então, ceder, ouvir, acolher a intuição. E quanto mais atenção você der a ela, mais fluxo de orientação vai vir. Sabe, aquilo, quanto mais eu cuido, mais eu alimento aquela plantinha, mais coisa vai vindo na minha mente. Então, que você ouça a sua intuição. Aproveita esse sábado, momento de quietude no meio aí dos seus afazeres. Olha para o céu, fica quietinho, ora. Primeiro, enche o teu coração de amor. Não adianta eu pedir orientação sem que a minha vontade sincera seja ser útil, seja fazer o bem, seja ser uma presença de amor. Se eu pedir orientação unicamente para lucro próprio, se eu pedir orientação unicamente para levar vantagem sobre alguma situação, para pontos de vista só materiais, eu não posso dizer que essa orientação venha da mente cósmica, da mente de Deus. Talvez venha de outra mente mais atravessada. Então, se você não quer ser influenciado negativamente, ajusta primeiro o sentimento. Conecta teu coração ao coração de Deus. E aí não tenha dúvida de que a intuição correta virá. Muito obrigada por mais essa manhã juntos. Dia 10 de maio está aí, já está chegando no final o nosso momento de encontro, já estou até sentindo falta. E eu os vejo amanhã. Seis horas da manhã, domingão. Amanhã, dia 26 de abril, espero estar com todos vocês aqui. Em Deus, gratidão. Namastê.